Putaria, putaria, é verdadeira putaria, pô Agora secar, agora secar, agora é hora, ó Solta o gravão, vai! E ela tem fama de piranha, tem fama de cachorra Só porque gosta muito de sentar em cima da rola Ela tem fama de piranha, tem fama de cachorra Só porque gosta muito de sentar em cima da rola Só porque gosta muito de sentar em cima da rola Só porque gosta muito de sentar em cima da rola Eu fico indignado quando ouço alguém falar Chama ela de cachorra, já começo a me estressar Fico muito irritado, não consigo entender Me diz onde tá o problema, ela só gosta de fud... E ela tem fama de piranha, tem fama de cachorra Só porque gosta muito de sentar em cima da rola Ela tem fama de piranha, tem fama de cachorra Só porque gosta muito de sentar em cima da rola Só porque gosta muito de sentar em cima da rola Só porque gosta muito de sentar em cima da rola Só porque gosta muito de sentar em cima da rola Só porque gosta muito de sentar em cima da rola Ela tem fama de piranha, tem fama de cachorra Só porque gosta muito de sentar em cima da rola Só porque gosta muito de sentar em cima da rola Eu fico indignado quando ouço alguém falar Chama ela de cachorra, já começo a me estressar Fico muito irritado, não consigo entender Me diz onde tá o problema, ela só gosta de fuder E ela tem fama de piranha, tem fama de cachorra Só porque gosta muito de sentar em cima da rola Ela tem fama de piranha, tem fama de cachorra Só porque gosta muito de sentar em cima da rola Só porque gosta muito de sentar em cima da rola Só porque gosta muito de sentar em cima da rola Segurou? Oi, então solta a batida, seca Então solta, então vai E aí, seca, solta a batida aí de novo Vai, vai Que eu te lhe nasco o pontinho na mente E cantar que é do gordinho gostoso Beijo no gordo E aí, seca, solta a batida